Domingo completa um mês. Rubens, tá pronto? Magnata, amigos do Tambor da Gente, nós estamos de volta assim aqui à Praça da Juventude pra ver a situação das famílias, porque já vão fazer 30 dias no próximo domingo, dia 12, Dia dos Pais, que essas famílias estão aqui, né, vivendo ao relento, né, buscando uma solução pra o problema deles. O que acontece? Aproveitando, já tá mandando aqui pra fazer o cadastramento pra dar ajuda aí, ajuda de custo, é isso? Auxílio moradia, auxílio moradia pro pessoal. Tá aqui o pessoal, né, vão dar a proposta a eles sobre o auxílio moradia. Agora, ontem muita chuva aqui, né, e é claro que molhou tudo. A gente vê que aí tem parte molhada, o pessoal enxugou, muita gente perdeu uma boa parte das coisas aqui na praça. As doações, né, estão, infelizmente, se encerrando. O pessoal que puder doar, fazer mais doações, porque tem pouco alimento aqui pra tanta criança e pessoas idosas. Vocês já estão ali, eles estão fazendo cadastramento pra mandar a proposta do auxílio moradia até se encontrar um local pra vocês, é isso? Isso, aí ele pede, pergunta se a pessoa quer receber o auxílio aluguel. Se quiser receber, o cara aceita. Se não quiser, assina um termo de responsabilidade, não aceitando o auxílio aluguel. E esse auxílio ficou estipulado em quanto? 200 reais. Ajuda vocês? Não. Não é suficiente? Não. Onde quanto vão alugar pra vocês, mais ou menos? Depende das famílias. Tem famílias aqui que são de 3, tem 300 reais. Tem família que tem 5 pessoas de 500 a 600 reais. E 200 reais não dá, né? Ontem, boa parte dessa área aqui ficou molhada, né, isso por causa das chuvas? Ficou sim. O pessoal tava dormindo aqui e se transferiram lá pra trás, porque não tem condições de ficar. Porque a chuva vem e dá pra cá, né, chuva de vento, é isso? É verdade, né? Então, o cadastramento tá sendo feito aqui, eles tão vindo aqui cadastrar vocês? Isso. Agora, eu descobri que aqui, o pessoal tava falando pra mim, pessoas daqui mesmo, que tem um pessoal que não é daqui de uma pessoa. Qual que é de uma pessoa? De uma pessoa, de fato, só vocês que estão aqui mesmo na praça, né, chuva? Não, não é de uma pessoa. É assim, vamos dizer que eram 239 famílias lá, no Vista Verde, só que não vieram pra cá. Eles só vêm pra cá quando tem alguma coisa de importante, como hoje. Né, isso aí atrapalha o pessoal que tá aqui desde o dia 12, debaixo de sol. Vocês que realmente precisam, né? Isso. Por que as outras, gente? Porque assim, os que realmente precisam, não sei se será aqui, né? Não sei se será aqui, porque eu tô aqui pra falar, mas os que precisam realmente são esses que estão aqui, que não tem pra onde ir de jeito nenhum. E aqui tem quantas famílias? Aqui que não tem pra onde ir de jeito nenhum. O levantamento aqui, no começo, era 96. Hoje, aqui, que estão aqui, realmente não tem pra onde ir. Vocês aqui... Vamos dizer assim, umas 40 famílias, 45. Pronto, tá aí. Então, desde 239, se resumiu a 40, vamos botar 50, arredondado? Que realmente precisam de um lugar pra ir. Então, assim, é preciso que haja um entendimento em cima dessas famílias que estão aqui, porque realmente não tem pra onde ir. E aí, são crianças, tem idosos, são pessoas que já estão adoecendo aqui. Porque é muito frio também. É muito frio. É muito mesmo. É muito gripado as crianças, tudo com febre, tudo gripado, com febre. Donativo só tem aqueles ali agora. Só. Vamos ali, Valfredo, mostrar aqui os donativos. Só teu nome linda, por favor. Denise. Ricardo não tá não, né, Denise? Tá não, Ricardo tá trabalhando. Vamos lá, mostrar. Vem aqui, Valfredo. Vem aqui, Fred e Robert. Mostrar aqui o que tem aqui de donativo ainda pra essas famílias. Que é muito pouco, né? Que é muito pouco. Então, você que tá em casa, né, e puder se solidarizar com as famílias, trazer donativos, leite, material de higiene, né, material de limpeza, alimentos não perecíveis, pra esse pessoal alimentar, principalmente as crianças e os idosos que aqui estão. A situação realmente é complicada e a gente vai continuar nessa corrente de força. Na verdade, na verdade, quem mais tá vindo aqui é a nossa equipe, né, isso? Isso. O que mais tá aqui não tem esquecido de vocês no seu momento. Então, vamos continuar fazendo esse apelo, porque a situação aqui tá complicada, viu, Magnata? É chamar a atenção das autoridades competentes pra solucionar o que tem de fato aqui, realmente, que precisam de um canto mesmo, né, que não tem pra onde ir. São essas 50 famílias que estão aqui desde o início da desocupação do Vista Verde, é isso? Isso, verdade. Pessoal, vamos continuar aí nessa luta, defendendo vocês, obviamente, não vamos cessar um minuto de estar cobrando em defesa de vocês e estar vindo aqui sempre. Então, domingo, farão 30 dias que essas famílias Magnata estão aqui, né, passando privações ao que é lento e, obviamente, por melhor que seja a solidariedade das pessoas, por maior que seja a solidariedade, mas nada compensa o teto que vocês tanto precisam, né? É verdade, não compensa, não, o que a gente precisa é da moradia da gente mesmo pra, pelo menos, descansar o corpo e a mente e a alma também, né? Desespero do frio, que até outubro é frio aqui, João Pessoa, né, Ney? Muito frio, muito frio. Vamos lá na cabeça da gente. Pois é. A senhora se molhou, Val, se molhou? Molhei. Todo mundo se molha aqui. Como é que foi de madrugada? Diga aí com aquela chuva. Assim, chove aí vem... Aquele vento, né? Vem vento de chuva na cabeça da gente. Eu fico com dor de ouvido, fico com a cabeça doendo. Complicado, viu, Magnata? Tá aí, gente, vem aqui mais uma vez, fazer o alerta que as pessoas precisam de uma solução. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Quer falar alguma coisa? O que eu tenho a falar é o que você tá vendo aí, a necessidade da gente, né? E o prefeito tá... Tem filha aqui também? Tem duas filhas. Vai dar das filhas. Até agora o prefeito se manifesta de nada, né? Vai dar das filhas. Uma de 14, uma de 10. Todos os santos, todos os dias. É. Tá aí, portanto, a situação ali, mostrando ali, né? O pessoal que estão nas cabines, né? Mostra aqui, eu vou mostrar. Tá molhado lá, irmão? Tá molhado lá. Tá molhado lá. O teu... Vem aqui, Manfredo. Esse aqui, esse é o seu bebê. É, esse aqui é... Quantos meses? Tem 11 meses. Pera de fazer um ano. Vamos mostrar ali. Uma mulher guerreira aqui, viu? No meio do povo aqui também. Também tô desempregada. Todo mundo aqui tá precisando de ajuda, viu? Vou mostrar. Choveu muito aqui, molhou todo mundo aqui, ó. O pessoal, o meu... Obrigado, Maria. Deixa eu mostrar ali a casinha dela ali, o cut dela ali. Vou mostrar ali. Vou mostrar que vai te concluir. Viu, Magnata? Mostrar aqui. Vem aqui. Acompanhar. Aqui do molhão. Oi, querido. Molhou tu, molhou aqui? Deixa eu ver. Licença aqui, pessoal. Com o saco. Aqui, quando vem, vem pra cá, aqui pra frente, por favor, pra gente mostrar. Pedir licença aqui. Pessoal pediu, deixa a gente... Vem cá. Olha aqui, ó. Mostra ali. Como é chuva de vento, aí vem, molha tudo aqui. Sabe com boa parte molhada, vocês já conseguiram enxugar, né, negra? Já, graças a Deus. Mas se vier outra chuva, molha do mesmo jeito. Molha do mesmo jeito. Complicada a situação, complicado, né? Enfim, tá ligada essa geladeira? E dá até aí pra não machoque, né, negra? Tá bom. Tá bom. O teu nome é linda? Beatriz. Obrigado, Beatriz. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Enfim. Deixa eu mostrar o seu, vô. Vou mostrar o seu, vinha. Vou mostrar. Vamos lá, mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Eu sei que a situação aqui é complicada. Só pra gente concluir. Magnata, um pouco. Oi, negra. Criança, tudinho. Deixa eu mostrar. Oi. Eu queria ressaltar só uma coisinha só. O PSF, que não tá querendo atender a gente. PSF tá aqui. Isso. Teve uma mãe que foi vacinar a criança e não quiseram vacinar. Vacinar contra o sarampo e a poliomielite. E o que tava atrasado também, né? Não quiseram vacinar. Não quis vacinar. Aí ela teve que fazer aquele belo barraco pra ver se alguém... E eles justificaram o que lá? Porque a gente não tem residência física. Não vai ter como, meu Deus do céu. O que falta de consciência? Deixa eu mostrar aqui, meu Deus. Rapaz, tem gente no serviço público que ao invés de ajudar, complica, né? Ao invés de ajudar, complica. É claro que esse pessoal não tem residência física. É claro que não tem. Eles estão aqui, atrás de casa. Quanto tem? Olha aqui a situação aqui. Aqui é o seu. Aqui também molha, né? A gente tá indo, porque eu tenho problema nas pernas, nas troças, não posso mais baixar. Aí... O nome da senhora, hein? O nome da minha irmã? Maria do Rosário. Obrigado. O saldo da Silva. Obrigado, Maria do Rosário. Então é isso aí. Trouxemos à tona a situação aqui dos moradores, que continuam carecendo da solidariedade das pessoas e também da ação do poder público. Enfim, da Praça da Juventude, repórter Rubens Júnior, ao vivo, na minha cara, Fred Robert. Bonitão é bonitão, resta ilusão e não tem comparação. Vai! A gente se comprometeu em acompanhar essa história até o final e assim está sendo. Principalmente com o repórter Rubens Júnior, que também vem falando dessa situação desde o início. Eu me recordo bem daquele dia 12 de julho, estava chovendo, tinha muita criança e olha, dia 12 de agosto agora é dia dos pais. Muitas vezes, quando a gente não está...